Agora, a gente gosta de gente boa, não é? E você sabe que existem experts, que a gente tem que mostrar, principalmente quando esses experts, a gente vê o trabalho deles, mas você fala, mas quem consegue fazer esse tipo de trabalho desse jeito? Estou falando do maquiador de efeitos especiais, do Stephen Murphy, que o que ele é, gente? Ele é um mega maquiador, ele fez maquiagens do Harry Potter, do A Pele que Habito, do filme do Paulo Coelho, Não Pare na Pista, é um excelentíssimo maquiador que deu a entrevista para o Riquinho. Vamos ver? Maravilhoso, vamos ver. É muito bom. Bom, galera do Mulheres, hoje eu estou aqui com uma visita mais do que ilustre no nosso Brasil, Este é o Stephen Murphy, nice to meet you. Nice to meet you, Rich. Ele é, gente, simplesmente o maquiador, para vocês terem uma ideia, entre outros trabalhos, mas, por exemplo, ele fez o Voldemort em Harry Potter, que eu tenho certeza que vocês conhecem. Então, a gente vai entrevistar ele, eu quero saber como é este mercado, se ele tem alguma dica para dar, como é que funciona, acompanha essa entrevista. Stephen, como você começou a sua carreira? Bom, eu era fascinado por maquiagem, brincava eu mesmo com materiais, isso desde os oito anos de idade. Então, na faculdade eu comecei a estudar cinema, mas eu não estudava maquiagem especificamente. Na verdade, não sabia exatamente para que lado minha carreira seguiria, que tipo de artista eu seria. Ou se iria acabar trabalhando num supermercado, sei lá. Mas como eu sempre me interessei e mexi com os materiais, desenvolvendo coisas, bom, você sabe, eu já era interessado e fascinado pelas técnicas de todos os filmes que eu amava. Como eles fizeram esse rosto, como fizeram esse cara assim, como fizeram isso? Bom, eu tinha acabado a faculdade de cinema e pensava então que seria um diretor de cinema, porque eu tinha estudado as técnicas de dirigir filmes. Mas um dia olhei para os filmes que tinha feito, então eu olhei para mim mesmo no espelho e disse, não, eu não vou ser um diretor. Aí você sabe, então, pensei, talvez eu possa tentar entrar nesse mercado. Tinham se passado muitos anos desde que eu tinha despertado interesse, então eu pensei, por que não tentar isso? Então eu peguei um grande livro, porque na época não tinha internet, um livro que mostrava grandes trabalhos e tinha vários nomes e contatos de artistas desse meio. Peguei telefones e fui atrás deles. E depois de um tempo eu estava com o contato do Nick Dudman, que recentemente fez seu trabalho no filme Star Wars, A Ameaça Fantasma, e foi também o responsável pela maquiagem do Coringa, no Batman, o primeiro Batman. Então eu falei com ele e ele me deu uma oportunidade de ter uma experiência de trabalho, duas semanas durante as filmagens do filme A Múmia, isso em 1998, e esse foi o meu primeiro contato com essa indústria. Você se lembra quando foi a primeira vez que fez algo que tenha pensado, uau, eu fiz um grande trabalho aqui? Bom, na verdade, você nunca fica completamente satisfeito com o que faz. Sempre se pode fazer melhor, né? Sim, bem, eu me lembro que eu gostei muito do desafio do último filme, do Harry Potter. No primeiro eu era só um trainee e o responsável era o Brunique, então eu aprendi ali tudo o que eu sei. Uma situação de sorte, por serem dez anos de trabalho no filme, tendo exposição e experiência também. E nesse último, o meu desafio foi fazer o Daniel Radcliffe, o Harry, aparentar 39, 40 anos mais velho. Isso era por uma cena que ele faz um pulo no tempo. Eu gostei bastante desse desafio, em fazer um jovem se parecer um pouco mais velho. E no final acabamos brincando muito com isso. Eu gostei de ter feito. Mas você diz que eu sou. O que você pensa do uso da tecnologia digital que os filmes usam muito hoje? É um problema para o seu trabalho? Não, porque computação gráfica e maquiagem artística, na verdade, trabalham de mãos dadas. Duas ferramentas diferentes, mas trabalhando juntas. Fazendo coisas que nunca foram feitas antes. Agora, outras coisas que as pessoas falam é que a computação gráfica pode transformar o artista da maquiagem em alguém preguiçoso, porque antes você tinha que se atentar a cada mínimo detalhe, e hoje a computação gráfica pode consertar, consertar depois. Mas eu gosto de fazer a maquiagem mais bonita e perfeita possível, então eles não têm que consertar depois. Mas se alguma coisa terrível e inesperada acontece, a computação gráfica pode ajudar. Então, na verdade, é uma coisa boa, uma ajuda, quando as duas ferramentas trabalham juntas. Foi o caso do Voldemort nos filmes do Harry Potter, porque ele não tinha nariz. Então, quando ele virava a cabeça, a computação gráfica removia o seu nariz. E nós não poderíamos, com maquiagem, ter feito isso. Por mais que eu tentasse cobrir, não ia funcionar. Ou seja, trabalho em equipe. Você pode considerar o vilão Voldemort o seu maior trabalho? Bom, não é meu. Nós tínhamos uma equipe para isso. Eu estava trabalhando com uma grande equipe, era parte dela. Nick Dudman e Mark estavam supervisionando todo esse trabalho. Sim, mas foi um grande negócio, porque é um vilão legal, e todo mundo estava aguardando a sua aparição depois dos três primeiros filmes. Então, sim, eu certamente adorei fazê-lo. É melhor fazer vilões nos filmes? Vilões são sempre melhores que os mocinhos. Os mocinhos são chatos. Ah, Luke Skywalker? É melhor o Darth Vader. Sim, Darth Vader é melhor. E o que você está fazendo agora? Qual é o seu próximo projeto? Você pode contar para nós? Sim, no momento eu estou envolvido e finalizando o Zoolander 2. Quase terminando, tenho mais dois dias de trabalho. Na Itália? Sim, filmando na Itália. O primeiro foi filmado nos Estados Unidos, mas dessa vez o filme se passa no cenário da moda na Itália. E o Mark ficou responsável pelo trabalho, e eu continuo trabalhando com ele. Então ele me disse, vamos fazer Zoolander 2? Eu disse, ok, é diferente, mas tem coisas interessantes, eu estou quase terminando. Stephen, muito obrigado por essa entrevista, eu que agradeço. Parabéns pelo seu trabalho, você é um grande, fantástico artista. Bom, eu continuo aprendendo, sempre, sempre, sempre. Obrigado.